Três homens foram presos por suspeita de estelionato em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. É o seguinte, os criminosos teriam aplicado o chamado golpe do catalisador, onde a vítima é convencida a fazer uma limpeza no escapamento do veículo, mas acaba ficando no prejuízo. A polícia recebeu várias denúncias da ação dos criminosos e acabou com a farra dos golpistas que são do estado de São Paulo. Vamos ver todos os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. Uma operação conjunta das Polícias Militares Civil prendeu três suspeitos. Eles foram levados para a delegacia. Com o trio, foi apreendido um carro e vários outros materiais. Realmente, a Polícia Militar logrou êxito em uma ação de apreensão de três autores de crime de estelionato, a apreensão de um veículo, a apreensão de três celulares, a apreensão de aproximadamente 1,6 kg de substância de matéria-prima retirada do catalisador, bem como uma quantia aproximada de R$ 700. Esses indivíduos presos na data de hoje, eles são suspeitos de estarem cometendo este mesmo crime nas cidades vizinhas e região. O golpe do catalisador funciona da seguinte forma. A vítima é abordada e convencida a fazer uma limpeza no escapamento do veículo. Os golpistas oferecem dinheiro em troca da sujeira do equipamento. E é justamente aí que mora o perigo, porque os criminosos retiram o catalisador, deixando a pessoa no prejuízo. Eles induzem as pessoas em erro. Eles param aqueles motoristas de veículos, em especial veículos quatro rodas, alegam que estão fazendo uma limpeza do catalisador e, diante dessa astúcia de um induzimento da vítima em erro, eles subtraem ali essa matéria-prima, que é um objeto de suma importância para o veículo, e pagam uma certa quantia. Ou seja, eles falam que vão fazer uma limpeza e que vão comprar essa sujeira que eles retiraram. Os homens estariam aplicando o golpe do catalisador no bairro Rosário, em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. A vítima aí também nem sabia o que estava acontecendo. Ela achou vantajoso, porque os indivíduos falaram que iam fazer uma limpeza no catalisador e compraria a sujeira que fosse encontrada no catalisador. Então, a vítima, inocentemente, autorizou os indivíduos ali a mexer em seu veículo e, com muita astúcia, os indivíduos já estavam fazendo a retirada dessa matéria-prima. A polícia militar já estava recebendo várias denúncias sobre a ação dos criminosos. A polícia militar já vem recebendo denúncias via 190 de que um veículo, em especial esse veículo Fit1 no Branco, estavam rondando a cidade, em especial também a cidade vizinha, a nossa Conceição da Aparecida, a Ariado, e que este veículo, com seus ocupantes, estariam abordando as pessoas e solicitando essa limpeza de catalisador. Então, a polícia recebeu uma ligação via 190 de um informante que repassou essa situação para a gente, que alguém estava caindo nesse golpe do catalisador. De imediato, a equipe saiu em rastreamento, logrou êxito em pegar os indivíduos em flagrante delito na prática de um desmanche de um catalisador, fazendo a retirada dessa matéria-prima. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos não são de Minas Gerais. Os indivíduos são oriundos do estado de São Paulo, estão na região, segundo eles, somente na data de hoje, mas a polícia militar já sabe, já está trabalhando com outras informações, e eles estão na nossa região há algum tempo já. A polícia faz um alerta para que as pessoas não caiam nesse golpe. Esse crime está sendo praticado há algum tempo, já tivemos outras prisões nesse sentido aqui em Carmo do Rio Claro, então a gente alerta a população, não existe essa limpeza de catalisador. A gente orienta a procurar um mecânico para solucionar qualquer situação que envolva o seu veículo e não ser abordado por motoristas, pessoas de fora, que oferecem, na verdade, um dinheiro para fazer uma limpeza. Então, desconfie de qualquer situação nesse sentido. Olha aqui, para comentar essa matéria eu fiz uma pesquisa agora, falei com um amigo meu, com um Jânios, que ele me disse o seguinte, no catalisador existe um negócio chamado paládio, que é mais conhecido como ouro branco. E é isso que chama a atenção dessas quadrilhas, desses bandidos, porque, como disse muito bem o policial militar, não existe a limpeza e retirar a sujeira, eles acabam roubando isso. Uma média, para você ter uma ideia, um catalisador custa em média mil reais. Agora você imagina, esse materialzinho que vocês estão vendo na sacolinha aí, nessa sacolinha amarela, está vendo? É o tal do paládio, que fica dentro do catalisador e é conhecido como ouro branco, está vendo? Isso aí, exatamente isso aí, exatamente isso que vocês estão vendo, que é muito valoroso. Daí, esses bandidos fazem isso, oferecem um valor, por exemplo, oferecem para o cara, eu preciso da sujeira que está no seu escapamento. Aí dobra a pessoa, induz a pessoa ao erro, rouba essa pecinha, esse coisinha pequenininha que tem ali no carro, que vai atrapalhar muito, que é a pecinha principal do catalisador, esse tal do paládio, do ouro branco. E aí cai no golpe, a pessoa fala, vou ganhar um dinheirinho, vou ganhar 100 conto para poder fazer um trem desse. E aí o que acontece? Eles vendem depois caríssimo, que é conhecido como ouro branco, uma sacola, você imagina quanto dinheiro tem aí dentro. Então este é o golpe. Então tome muito cuidado quando alguém propor para você, sendo quadrilho ou não, ou qualquer pessoa que propor, propor para você mexer aí no seu escapamento. Não deixa ninguém mexer no seu escapamento. É um perigo.